Quero falar pra vocês da artemísia, essa plantinha singela aqui, que onde tem uma horta assim regada, ela vai crescendo, vai alastrando, vai tomando de conta, vai entrando no meio das outras plantas, mas ela é... Vou tirar isso aqui. A dona Flor chama de teste de gravidez, porque se a mulher tá com a menstruação atrasada e toma um chá de artemísia, a menstruação, se a menstruação descer, é porque não tava grávida, se não descer, tem neném aí. E ela também tem um poder de ativar muito a nossa abertura da intuição. Então, se você precisa ter um sonho revelador, se você tá com alguma questão que você quer uma resposta, tomar um chá de artemísia antes de dormir, pedir pra sonhar, ele te proporciona esse contato. É uma planta que é muito feminina, muito forte e fortalece esse nosso lado mais intuitivo, mais bruxona. É uma planta que vai no enema, a gente usa ela no enema e a gente sente esses efeitos no enema também.